Quando a gente fala que o Ronaldinho Gaúcho é o rei do rolê aleatório, é disso que nós estamos falando. Apareceu um vídeo agora do Ronaldinho Gaúcho participando do No Limite da Turquia. O programa lá se chama Survivor, mas é o mesmo formato do No Limite, que foi famoso aqui no Brasil lá nos anos 90, 2000, tentou ter uma nova versão agora, não teve tanto êxito. Mas lá na Turquia, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho na Turquia falando em espanhol, tá? Então é o Ronaldinho Gaúcho brasileiro falando em espanhol no Survivor da Turquia. Dá pra ser mais aleatório do que isso? Dá! E provavelmente quem será? Será o próprio Ronaldinho Gaúcho. Uma hora dessa nós vamos ver ele em mais algum rolê extremamente estranho por aí. Mas é isso, a gente não sabe se ele vai participar do programa mais ativamente ou se teve só uma participação especial rápida. Essas informações ainda não vazaram para o mundo. O que sabemos é que lá está el brujo, o bruxo Ronaldinho Gaúcho. O que você acha? Fala aí! E aí O que você acha? Fala aí!